Fala galera, hoje é aniversário da Paola e eu tô com medo de chover, hein, velho. Pô, a gente preparou tanta coisa legal, mas eu tô achando que vai chover pra caramba. Tomara que não chova. Já lavei o quintal, tá cheio de água ali ainda que eu lavei. Vamos botar o painel ali, alugamos mesa, cadeira. Não é um festão, entendeu? Não é um festão, mas é uma reunião. Com algumas pessoas chegadas, que a Paola chamou e tal, quem ela pôde chamar. Enfim, mas eu tô com medo de chover, velho. Tá cheio de nuvem. Se chover vai ser fogo. Por que que a gente não fez aqui? Porque a gente não vai caber, entendeu? O quintal é maior. Vai ter mesa, cadeira, vai ter crepe, vai ter... Só o rapaz do crepe, ele vai ocupar a maior espação. Ele ocupa umas três, quatro mesas, tá ligado? Tomara que não chova. Já são quase quatro horas. Ela marcou, explicou a galera umas sete pra oito. E tomara que dê tudo certo. Rezem aí pra não chover. Colabora aí, São Pedro. Valeu, mano. Começou, meus peixes. Começou a festinha, ó. Olha como é que tá bonito lá embaixo. Tá maneiraço. Eu não filmei nada da arrumação porque, pô, não tinha como, velho. Tava arrumando, 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 não tinha como. Vou mostrar pra vocês tudo como é que tá. E aí, meu brother? E aí, meu brother? E aí, você tá mafiado. Você também? E aí, você tá mafiado. Vamos parar aniversariais. Já está aqui tirando foto. Paulo, o que é aquela pessoa lá atrás? Sorvete. Já foto com a água? Pode. Não, ele tá acabando de comer. Eu já foto? Ele tá acabando de comer, já faz isso. Ficou boa? Ficou boa? Ficou, ficou. Ah, ficou aqui, Anjo. Aí, ó. O vestido que ela comprou aí no vídeo passado. Ficou bom, ficou bom. Vamos, amor, tirar foto. Vamos. Aqui, daram com o meu um. Agora sim, oficialmente. Apareceu no vídeo. Tira aí. Gente, a festa mal começou. Eu já estou cansado. Minha mãe já está aqui sentadinha comendo um crepe. A Camila está aqui. Dá oi, Camila, pra obedecer. A velhota também tá ali. Dá oi, velhota. A velhota é amarela. A Duda também está aqui. Dá oi, Duda. Plim, plim. Plim, plim. Tu só parece ou feia ou comendo. Não, eu estou falando a dieta hoje. Estou falando hoje, né? O Fernando não pode falar nada. Já bebeu também, não podia. Não, Timar, a Roseli está bonita. Não, não, hoje. A Roseli já está tomando um viuzinho, já está calibrando, né? Já. Mas quantos quilos perdeu? 17. Ah, você está maluco. O dia que eu perder 16 quilos, eu fico feliz. Oi. Vamos dar um rolê, mostrar a festa pra vocês. Sorvetinho aqui bombando. Dá oi pro meu canal. Oi. Sério? 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 Está filmando? Oi. Foda. Ahá, tudo bom? Uma mensagem de parabéns pra essa pessoa incrível que é a minha madrinha. Ela merece só coisas melhores da vida, porque ela é um ser humano muito evoluído e... Ela já tem que fazer melhores, olha. Eu estou aqui. Caralho. Corta! Dá um oi pro vídeo. Dá um oi. Você assiste os vídeos? Assiste? Então dá um oi que você vai se ver. Alguém quer? Alguma amiga sua assiste também? Então manda um beijo pra ela, ela vai ver. Toma pra ela, mas já vem lá. Aí, estou no vídeo. Está todo envergonhado. Essa aqui é a minha prima de coração. Ligi. Então oi, cara. Oi. Sai do sábio do Paz e Amor e pronto. Feliz aniversário. O painel, bolo. Duquesa Confeitaria, muito obrigado. Mais uma vez. Todas as vezes a Duquesa libera um bolo maravilhoso pra gente. Olha o painel, como é que está. Eu e o André, eu não filmei pra vocês, mas eu e o André que montamos esse painel aí. Show de bola, velho. Fábio, com uma mensagem assim sem palavrão, que com ele tem que falar, não pode xingar. Quase não xingam. Com uma mensagem aí, papai. Fala tudo de bom. Felicidade, saúde e paz. E dinheiro, né? Seu marido bonito ela já tem? Deu mal, hein? Que isso, rapaz? Bora. Que susto, pô. Você tá ao vivo aí, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivo, garoto. Live na câmera, ó. Você é mentiroso. Mano, mano. Vai chegar mais ninguém não, né? Não, agora é assessor. Porque se chegar alguém agora, não tem mais como. Não, assessor. A boa tem que fazer dois ambientes, no terraço e aqui. Assessor porque algumas pessoas não vieram. Quem? A Letícia, a Lu. Eu já ia falar, a Letícia, não vem? Não, não vem. Fugo. Fugo. Essa é a Maria Clara, que vocês já viram nos meus vídeos. Dá uma mensagem aí pra galera, Maria. Fala oi. Fala, ô bicho. Maria, você assiste o YouTube, Maria? Fala. Todo dia. Fala. Quando ela crescer um pouquinho, bota pra ver os meus. Fala, vou ver. Sabia que tem um monte de gente aqui dentro, te vendo? Ela viu, tem um monte de mené também. Gente, essa é a fofura que apareceu naquele episódio que a gente foi na pizzaria. Que ela ficou comemorando pizza, pizza ela. E esse é o Diego, o papaizão. Tá triste que ele não tá comendo ainda. Uau. Mas não comeu ainda? Cara, mas... Mas é criança, meu irmão. Eu acabei de cobertura dela. Ela foi de cobertura. Mas aí. A criançada se amarra no Kevinho. Vai jogar do papão. Vai jogar do papão. O que é isso? Tá fit? Fitness. Vamos ser fitness. Aí, ó. Like no vídeo pela presença do André. Porque as pessoas gostam mais de você do que de mim nesse canal. Dá like, aí, mano. Fala, meus peixes. Aê. Vou fritar vocês tudo. Tu tinha que criar um VDC com a Luana, né? Marau, mano. Vou criar. Já tem um inscrito aí pra caramba pra você. Ó, se esse vídeo bater 100 mil... Que isso, cara? Eu criei o canal da Luana. Já não bate 100 mil há muito tempo. Quem dera. Tem que bater. Se bater 100 mil, eu tava de carro já. É a meta. Se bater 100 mil esse vídeo aí, eu vou criar o canal da Luana. Compartilhar esse vídeo até no... Compartilha até pro defunto. Igual o Eurico Miranda. Não, mas sério mesmo. Podia criar, mano. Vou criar. Comenta agora aí. Se o André criasse um canal tipo VDC, reality show, vocês se inscreveriam? Comenta agora, nesse instante. Sim, não, talvez, ou porque. Mil comentários ele cria. Mil. Mil comentários. Esse comentário, geralmente, geralmente, bate 300 comentários. Mil é uma metade. Mil, mil comentários. Mas não é pra comentar A, A, C, não. Começa a fludar, A, B, C, D. Vai fludar a casa do teu pai. Mil pessoas diferentes. Comentários decentes. O YouTube vai desmanetizar meu vídeo pra desse dedo. E o Filipinho também. É, mas é aqui. Filipinho Live em Patagônia. O menino, o menino dos golfinhos das focas. Olha. Você que é o golfinho no Instagram. Olha lá, ali. Pagando golfinho, ali, ó. Pulou. Tinha uma formiga no marido. Tão cara golfinho. Era golfinho. Era, pô. Lá é Natal. É, pô. Tem outra lona lá. Lá é PIPA. Isso é, pô. PIPA. Lá no Orizão. Tão Sorrena. Lá é PIPA, é. Ai, meu Deus. É hora do parabéns e de citar fogo. Olha, vou tirar fogo. Cadê a Tati? Olha que bonito. Cadê? Marinhoco. Acho que tem a sopa e não tem fogo, mas tem chupisco grande. Quer acender uma? Vai dar ruim, né? Por que você tá tirando o rosto, Paola? Acho que é melhor. Parabéns pra vocês. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É, pique, é, pique, é, pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. O quê? Rá, é, pique, é, pique. O Paola, 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 Paola. É, pique, é, pique, é, pique. É, pique, é, pique, é, pique. Agora foi, Guel. Tem coisa ainda. O que será? 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 Fala o Luan Santana, fala o Luan Santana, Paola. Vai defender. Ei! Caraca! Vai defender. Vai defender. O que o Luan Santana vai querer. Vai defender. Vai defender. Vai defender. Vai defender. Vai defender. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, eu não sei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele falou só porque eu tenho uma naranja. Como é que é minha música? Beere da Nareba Grande. Polo. O meu primeiro pedaço de polo vai para minha mão. Mãe. 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 Aceita. 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 Eu aceito. Mãe, 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 eu aceito. Mas o segundo, se não der a tinela, vai cantar. Eu vou dar outra mão. O meu segundo pedaço de polo vai para minha segunda mãe. Que Deus me deu. O que é ela? Vai para o outro? Mãe, eu aceito. Eu aceito, que é minha mãe. Mãe, eu aceito. Que Deus me deu. Irmão, tira uma foto aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Tira uma foto aqui que é meio que eu te amo. Cadê o teu telefone? Tá por aí. Meu Deus! Aê! Não, já foi o terceiro. O meu acho que vai ser o quarto ou o quinto. Bom, você nem come bolo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu aceito, não como bolo. Não, não aceito. Não, não aceita toda sua irmã sacunhada. Ah, claro. Eu passei à frente do Lu! Eu passei a frente do Lu! Também aceito. Ele tá o dia inteiro falando... Agora o décimo. Que é que eu tô dando a táculhar, né? O que é Guel? Olha Guel! Olha Guel! Esse é seu! Aê! Aê! Eu não ganho nem o quinto. Nem o quinto é meu? Um beijo? Um beijo, dá beijo. Nem come bolo e quer bolo. É, eu só aceitei isso porque eu não como bolo, mas beleza. Galera, já acabou a festa. Agora é aquela hora que todo mundo está com sono, todos já foram embora. Você gostou do seu dia, amorzinho? Muito, foi muito legal. Todos os seus amigos estavam legais e presentes e maneiros? Faltou a Paulinha, o Léo, a Lu e a Lê. Uma galera que faltou. Depois nós obedecemos com os presentes. É verdade. O VDC está acabando. Ó gente, olha como é que estava. A gente já desmontou tudo. Não liguem porque eu estou falando assim porque eu estou muito cansado, com fome e com sono. O seu presente está aqui. Quê? O seu presente. Que presente? Esse aqui. Ah, vestido. Macacão. Ela falou assim, seu presente está aqui, eu achei que era um filho. Falei, Paula, está grave e não me contou, gente? Ai, você é meio maluca. Dá um abraço. Você é cheio de cachorro. Não estou com cheiro de cachorro? Não, cara. Claro que estou. Ai, gente, agora vamos dormir aqui. Festa é bom, mas na hora de ir embora é que é tenso. Mãe, tu fecha aqui quando acabar? Está acabando. Está acabando. Tem que encher a água dos cachorros. Tchau. 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 No, you better